Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do recto e do ânus. E eu, como especialista, quero falar para vocês com autoridade sobre o chá de semi. Se pode ser tomado, se não deve ser tomado, por quanto tempo pode ser usado, como é que é feito o chá, quais são os mitos, quais são as verdades, se realmente emagrece, tudo isso e muito mais eu irei abordar neste interessante e prático vídeo com todos vocês. Porém, antes de começar, eu quero que todos tenham uma atenção especial agora. Pare o que está fazendo, preste muita atenção agora. É um convite gratuito. Não é cobrado nada. No dia 6 de maio, às 20 horas, anote essa data, 6 de maio de 2021, às 20 horas, nós teremos um curso que nós intitulamos Mini Curso Intestino em Primeiro Lugar. Por que mini? Porque vai ser apenas uma aula, que eu vou explicar para vocês sobre a minha abordagem dos problemas digestivos e intestinais. Problemas com gases, má digestão, intestino preso, dores abdominais e tudo isso relacionado com dor de cabeça, piora dos sintomas de ansiedade, de depressão, falta de energia, falta de libido e apresentar um protocolo que eu criei ao longo dos meus 20 anos. E é apenas para as pessoas que se inscreverem, mesmo sendo gratuito, tem que fazer inscrição. Senão não vai poder ter acesso. E eu digo sempre, né? São aquelas oportunidades da vida únicas, né? Nós vamos colocar e depois o vídeo vai ser apagado. Então você tem que se inscrever. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e se inscrever. Vai ser apenas uma aula. E essa aula e essas orientações têm mudado a vida de muitas pessoas ao longo do Brasil e do mundo. Porque é uma orientação fácil de fazer, revolucionária e nós vamos explicar ali o passo a passo. 6 de maio, às 20 horas, mini curso intestino em primeiro lugar. Se você puder, compartilha com seus familiares e amigos, pessoas que você gosta, que você gosta. Porque você só vai fazer bem e acrescentar na tua saúde e, com isso, acrescentar mais vida para você. Ok? Obviamente, eu tenho também convidar quem não é inscrito no canal, né? Tem muitas pessoas que nos acompanham e não é inscrito aqui no nosso canal para ver no intestino. Clica aqui onde diz se inscrever. É sério. É muito importante para o nosso canal. E se você gostar do vídeo, clica em curtir, que também é algo importante para nós podermos continuarmos com o nosso trabalho aqui no YouTube. Mas vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo sobre o chá de seme? Eu tive milhares de pedidos e eu vou fazer um pouquinho diferente esse vídeo do chá de seme. Eu separei, está aqui comigo em minhas mãos, 10 perguntas mais frequentes que me fizeram sobre o chá de seme. Na verdade, tinha 48 perguntas repetidas, ou seja, várias pessoas fazendo. Só que eu separei quais foram as 10 que as pessoas mais fizeram e nós vamos tirar todas as dúvidas hoje aqui. Antes disso, o que é o sene? O sene é uma erva, né? É uma planta que geralmente é consumida nas suas folhas secas, né? O nome científico é sene alexandrina e tem algumas espécies, nós chamamos de caça angustifólia, caça actifólia. E na verdade, o objetivo principal, quando foi descoberto em relação ao uso das propriedades do seme, é para estimular o peristaltismo intestinal, ou seja, para fazer o intestino funcionar, para pacientes que têm intestino preso, para pessoas também que têm problema de não conseguir eliminar os gases. Então, sempre ele foi utilizado para fazer o intestino funcionar e para ajudar a eliminação de gases. O que ele faz também? Ele evita que a água do intestino seja absorvido para os outros tecidos, para a corrente circulatória, deixando mais água dentro do colo, no intestino e, com isso, deixando as fezes mais molhadinhas, mais úmidas e, com isso, consegue escorregar. Como eu digo para os meus pacientes, de forma bem prática para entender, é como se fosse um tobogã de água. Fica mais água, mais úmido, para as fezes conseguirem se deslocar até o reto e ser eliminado. Porém, eu, como especialista, tenho que lhe dizer que nem tudo nessa vida são rosas, o efeito do seme é irritativo. Esse movimento, esse aumento do peristaltismo intestinal, ele se dá por causa da irritação que o seme causa. Na verdade, então, você pode dizer, doutor, sempre que causa irritação no intestino não é muito bom, né? É, é verdade, mas calma que você vai ouvir a minha explicação a longo prazo. No início, até eu digo para vocês, quando eu comecei a minha atuação médica na poloproctologia, no início dizia-se que o seme era um grande vilão. O seme causava muitos danos no intestino por causa da irritação. Com o passar do tempo, foi descobrindo-se, fazendo mais estudos, observação e observou que não era tanto isso, não. Ele tem um efeito irritativo de leve a moderado. Tem muitos outros laxativos vendidos no mercado como naturais e vendidos de forma liberada em farmácias, até em propagandas de mídias, que são efeitos irritativos violentíssimos para o intestino e vão causar problemas muito sérios a longo prazo. O seme é irritativo, mas ele não é um irritativo extremamente forte. E no final do vídeo também vou dar a minha opinião se eu utilizo o seme a longo prazo ou não, ok? Mas vamos lá. Vamos começar com as perguntas? Eu estou na minha mão aqui, eu separei elas, eu vou lendo as perguntas e eu vou respondendo e com isso vai ficar bem fácil de você conseguir entender a nossa didática. Vamos lá. Primeiro, uso do chá de seme causa câncer do intestino? Isso muito era falado na época que eu estava fazendo a residência de cirurgia geral, nem tinha feito ainda a poloproctologia, que tinha algumas pessoas ou estudos sugerindo que podia causar câncer do intestino por causa da irritação que causava, depois displasia da mucosa e com isso o AD no carcinoma intestinal. Hoje em dia sabe que isso aí é mito. Não existe nenhum único relato no mundo que o chá de seme, por causa da sua irritação, pode gerar câncer do intestino. Eu tenho vídeos aqui no nosso canal que eu falo sobre câncer do intestino, quais são os fatores de risco, o que pode causar. Quem não assistiu, assista lá. Escreva câncer do intestino. Doutor Fernando Lemos, você vai ter uma série de vídeos ali que eu vou dar as dicas do que tem que fazer para prevenir esse tênido câncer que está crescendo cada vez mais no Brasil e no mundo. Segunda pergunta, vamos lá. Se me vicia, causa dependência? Se você usar há muito tempo, pode causar dependência, porque acaba ficando dependente o teu intestino, o teu peristaltismo, apenas de uma irritação para ele poder funcionar. Então, se ele vicia, se você usar por muito tempo, mais do que seis meses, um ano, de forma ininterrupta, não é dez dias como desbula, ou três meses como desbula, de seis meses, 180 dias para cima, possivelmente você vai acabar tendo uma certa dependência do uso de algum laxante irritativo para chegar na mucosa do intestino, irritar e fazer essa mucosa se movimentar. Então, ele pode, sim, causar dependência se você usar por muito tempo prolongado. Continuando. Qual pode ser a hora, ou melhor, qual o melhor horário de utilizar o Sene? De manhã ou à noite? Muitas pessoas perguntaram isso, porque tem médicos prescrevendo o Sene de manhã, outros prescrevendo à noite. Na verdade, o horário melhor de fazer o consumo do Sene é pela manhã, após o café da manhã, porque de manhã em jejum não se usa nada, é apenas os nossos 600 a 640 ml de água de manhã em jejum, que tem modificado a vida de pessoas do Brasil e do mundo todo. Quem não viu, para o que está fazendo agora e vai lá assistir. Digite assim no YouTube, beber água em jejum, opinião do especialista, que é um vídeo nosso que a gente explica em relação à água em jejum. Então, o Sene de manhã, após o café da manhã, ele é mais efetivo do que ser tomado à noite ao deitar. Porque muitas pessoas dizem assim, doutor, eu tomo à noite para poder fazer o efeito de manhã quando eu levanto. Para quem trabalha, para quem não pode ir no banheiro de forma mais liberal durante o dia, aí você pode fazer o uso à noite antes de dormir. Mas se você quer um efeito mais pleno, é bom de manhã que o cortisol, que é o hormônio que nós temos no corpo, está elevado. É o momento que você vai levantar-se, vai ficar de pé logo depois que está dormindo. Toda a sua parte digestiva, intestinal, peristaltismo, esofágico, gastro, intestinal, vai começar a agir e vai se somar com o efeito do Sene. Então, de manhã, ele é mais efetivo, após o café da manhã, do que ser tomado à noite. Não que não possa também ser utilizado à noite. Eu não gosto muito, mas não é proibido. Outra pergunta aqui. Pode usar Sene na gestação enquanto a mulher está amamentando a lactação? Pode ser utilizado em crianças? Eu vou responder tudo nessa mesma pergunta. Vamos lá. Eu não sugiro utilizar Sene nos primeiros três meses da gestação, primeiro trimestre. Eu sei que tem estudos mostrando que, na verdade, isso aqui pode ser um mito, mas nós sabemos que, por causa da contração que o Sene pode causar, inclusive alguma contração uterina, pode ter algum efeito abortivo nos primeiros três meses da gestação. Eu não recomendo. Sei que tem alguns colegas que já estão prescrevendo. Eu acho que não tem realmente problema nenhum, mas como eu sou muito cauteloso com meus pacientes, eu nunca prescrevo nada à base de Sene nos primeiros três meses da gestação. Depois, se quiser utilizar, sem problema nenhum. E na lactação? Mulheres que estão amamentando, pode passar no leite da mãe, leite materno, para a criança, e a criança acabar tendo dores abdominais, tendo diarreia, tendo cólicas? Na verdade, não tem ainda estudos confirmados, para a gente poder bater o materno e dizer, pode usar na lactação. Então, na verdade, eu não sugiro, e para minhas pacientes eu não dou, para mulheres que estão amamentando. E em crianças, a partir de que idade pode ser utilizado o Sene? A partir de dois aninhos de idade. Não que eu utilize em crianças, mas até mesmo em bula já diz. Não utilizar nada à base de Sene com menos de dois anos. Acima de dois anos, já pode ser utilizado eventualmente. Vamos continuar? Olha que interessante essa pergunta aqui, que prática. Existem outras formulações que usam o Sene? Quais são os nomes comerciais? Tem muitas combinações de produtos muito desconhecidos, que eu vou falar para você agora, que você vai dizer, isso tem Sene sim, a base principal é o Sene. Por exemplo, quem nunca ouviu falar em naturete? Quem nunca ouviu falar em tamarine? Mistura caça angustifólica, que é o tipo de Sene, com tamarinos e com outras substâncias. Naturete, tamarine, o Senan, que é uma cápsula gelatinada com 50 miligramas. Você pode usar o tamarine, o naturete, o Senan, em forma de cápsulas, que pode ser utilizado de uma até três cápsulas ao dia. Pode usar após o café da manhã e em algumas situações pode utilizar à noite, antes de dormir, como eu já expliquei há pouco. E existe também a forma da geleia, que eu vou dizer para vocês, que eu pessoalmente gosto muito de prestar com meus pacientes a forma de geleia. Dá para usar de uma até três, colherzinhas de chazinho, aquela colher bem pequenininha, após o café da manhã. Sempre começa com a mínima dose possível. Então você está aprendendo agora que o tamarine, naturete e o Senan, nada mais é, a base principal do princípio ativo deles é o Sene. Na caixa está escrito fitoterápico, planto, mas tem que ter cuidado, como eu falei para vocês, pode sim causar uma dependência a longo prazo, se você usar por muito tempo. Não é só porque diz que é natural, que você pode usar de forma indiscriminada. Outra pergunta, serve para perder peso? É verdade que o Sene emagrece? Eu já acabei recebendo de pacientes alguns protocolos de emagrecimento acrescentando o Sene. Isso é mito, pessoal. Isso não existe. Nenhum laxante faz você perder peso. Você acaba, às vezes, defecando demais ou até tendo uma diarreia, você sente que parece que está mais magra, mas é apenas uma sensação. Não caia nessa, ok? Antes de eu continuar, apenas vou lembrar para vocês, não esqueça que na descrição do vídeo, embaixo, embaixo, a gente tem a descrição do nosso vídeo, tem o link para você clicar ali e se inscrever no nosso mini curso Intestino em Primeiro Lugar. Gratuito! Mas apenas para quem se inscrever. Clica ali, dia 6 de maio, às 20 horas. Imperdível! Outra coisa, quem daqui não faz parte do nosso Instagram? Tem muitas coisas que eu publico lá no Instagram que eu não publico aqui. Escreve doutor.fernandolemos doutor.fernandolemos Ok? Eu te espero lá no nosso Instagram também. Ok? Vamos continuar. Quanto tempo é o efeito do Sene após ingerir para eu poder ter um controle do meu intestino? Isso é um pouco variado, mas geralmente depois que você ingere ou o chá de Sene, ou o Tamarine, ou a Tourette, ou o Senam, leva entre 6 a 8 horas para ter o efeito. Geralmente fica dentro deste período. Pessoas que têm intestino um pouco mais sensível pode ser em 4 horas. E pessoas que são constipadas um pouco mais grave pode levar até 10 a 11 horas. Mas em média, 6 a 8 horas. Vamos lá para outra pergunta dos nossos seguidores aqui. Efeitos colaterais do Sene. Doutor Fernando Lemos. Tem pessoas que não conseguem ingerir Sene. Mesmo ele sendo considerado um laxante, leve para moderado, tem pessoas que tomam e tem muita dor abdominal, tem muita cólica. Outras referem-se que tem uma flatulência, começam a eliminar gases sem parar ao longo do dia, que não conseguem utilizar. Geralmente, essas queixas são queixas mais individuais de cada paciente. E, obviamente, se você usar ele muito a longo prazo, o teu intestino vai acabar ficando dependente do estímulo de algum laxante irritativo. Se você tem muita dor abdominal, muitos gases, suspenda o uso do Sene e converse com o seu coloproctologista. Como é feito o chá de Sene da forma mais correta? Vamos lá. Geralmente, a forma mais correta do chazinho de Sene é feito assim. Vamos lá. Você pega uma colher de sopa, coloca meia colher de sopa das folhinhas secas de Sene em 250 ml de água ferventa. E faz o chá, espera esfriar para tomar. Entendeu? Colher de sopa, meia colher de sopa com as folhinhas em 250 ml de água em infusão. Faz a infusão. E consuma o teu chá. Qual o horário? Após o café da manhã. Ou algumas pessoas que não podem ter essa liberalidade de defecar ao longo do dia, que na verdade nunca você deveria trancar ou inibir o teu desejo defecatório, pode utilizar também à noite. Quanto mais verdinha, olha essa dica aqui, quanto mais verdinha a folha do Sene, mais efeito Sene tem em relação a efeito laxativo. Quanto mais verdinha a folha, mais forte é a espécie do Sene e mais efeito laxativo vai ter. Outra coisa, o Sene não tem muito cheiro, o odor dele é fraco, mas o gosto é amargo. Muitas pessoas me perguntam se pode misturar alguma coisa para mudar um pouco esse gosto amargo do chá de Sene. Pode canela ou gengibre. São minhas duas dicas aí e já tem até muitos estudos, até mesmo de nutricionistas, orientando que pode ser utilizado o gengibre e a canela para melhorar um pouquinho o gostinho do Sene. Continuando, nossa última pergunta. Chá de Sene causa desbiose? A desbiose, você sabe, tanto que eu já falei aqui, que é quando tem uma alteração da microbiota intestinal. Nós temos bactérias boas que tem que estar altas e bactérias ruins que tem que estar baixas. Quando acontece isso é inverso, aí é uma encrenca para o nosso organismo. A desbiose, que é uma alteração da nossa flora intestinal, da microbiota intestinal, pode afetar todo o nosso organismo, inclusive o nosso humor, nossa capacidade de emagrecer, nossos sintomas de ansiedade e depressão. Mas na verdade, o Sene só pode causar desbiose se você está usando de forma muito intensa, em grande quantidade, que está até causando uma diarreia muito intensa. Eu tenho visto até mesmo o pessoal da área da saúde dizendo o Zoceno vai dar desbiose. Não, não é bem assim. É se você tiver com muita diarreia, diarreia contínua, aí ele pode sim causar a desbiose. Mas pessoal, resumindo, se alguém me perguntar qual é a minha opinião do Sene? Eu uso o Sene nos meus pacientes? Uso o Tamarine, Natuete, Senan, Chá de Sene? Uso, mas não contínuo. O Sene que eu uso nos meus pacientes geralmente é um quebra-galho. Passou três dias sem defecar, com o tratamento que eu dei, que eu sempre dou um tratamento à base de lubrificante intestinal, ou para quem pode usar fibra, eu utilizo fibra, nós sabemos que nem todos podem usar fibra. Se acontecer de estar fazendo um tratamento e bater três dias sem defecar, que é o tempo que a gente tem que fazer nosso intestino funcionar, aí você utiliza alguma formulação do Sene. Mas uso contínuo a longo prazo, eu não uso em paciente meu nenhum. Não esqueça, nosso Instagram é dr.fernandolemos. Aqui embaixo está o link do minicurso dia 6 de maio às 20 horas. Só para quem se inscrever. Gratuito. Olha, é imperdível. E, por favor, um pedido agora antes de acabar. Dê um like, curta, que para você não custa nada mais para nós aqui no Planeta do Intestino é muito importante. Ok? Eu desejo que todos fiquem bem. Um abraço a todos e até um próximo vídeo.